Galera, agora a gente vai jogar perto de parente. Ele falou que era destruído e quebrou a mesa. Nossa, é muito difícil quebrar a mesa. Que mesmo é feito de madeira. Madeira dura. Coisa impossível no manicário. Você quebra a madeira na mão e não sente dor. Mas na água você tem que quebrar a madeira na mão. Você não vai seguir nem o corpo. Você não vai quebrar. Você vai quebrar a mão. Vai sim. Vai quebrar ou vai quebrar. Tem ninguém. Quebrou. Qual é o que vai vir? Eu acho que ele tem que quebrar a pilar pra cair nele. Aí vai quebrar o chão. Quantos você vê de boneco de Natal? Ah, é a pé de Natal, galera. Eu não tenho, não. Mas que triste. Tá, é pra clicar. Não. Um. Dois. De vida. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. São dez. São dez. Que muita vida. 25 de vida. Ele tá com 31. Eu errei por um. Ai, passou um. Porque travou, galera. Ai, ancião. Agora que vai quebrar a pared... Ele quebrou todas as paredes... Ele vai quebrar a alm�ada. Ele vai quebrar a almohada. Ele vai quebrar a almohada. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, de um, de dois, de três, de quatro, cinco, seis, de sete, eu errei. Ah, o vilão acertou o próprio capanga, o capanga não fica bravo com o vilão que acertou ele? Estranho. Ele foi dois. Mas é que acertou ele e fica pra frente. Eu fiquei clicando que nem louco e não consegui ganhar. E nem consegui passar. Olha só. Ele deu um... Ah, mas esse aí foi difícil. Tá, pronto. É o... Quantos você vê de cavalo com óculos? Não tá normal, não. Tá, cavalo com óculos. Cadê você? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze? Mas travou coisa. Acertei. Travou coisa. Não, tá muito injusto. Aparecei. Bota ceia. Hora. Fui entrar, third. É, acho que é isso, mas a gente tá continuando. Um combo. Tá no comboção. Foi, triângulo, triângulo, acho triângulo e a quatro atrás. Ó. Chique. Apareceu um pontinho. Sabe que esse pontinho não tem? Entendi não. Nossa, até o ponto tá pior do que o outro. Tipo, esse. O que? Ganhei um ovo grátis? De novo? Uma calça, tá bom. É do personagem de Páscoa? Tá. Agora o próximo é o que? Outro. Quero colocar essa calça de Páscoa que eu ganhei. Bora. Tá, mas eu tô com a roupa do robozão. Esqueci. Não. Vai. Devito, tá usando o golpe que tá dando muito. Ai. Pegou a minha aranha. Olha o que vai. Minha aranha. Ele jogou no chão. E deu. Ai, o gira clica. Ele faz e deu um aqui. Ai, quebrou tudo. Quebrou o vidro. Eu sabia. L2, L2. Clicou. Quebrou mais. Quebrou mais. Cadê minha calça de Páscoa? Ih, o demônio te desbloqueia. Outro. Deu. Quebrou. Foi. Por enquanto, só isso. Você tá ligando no ar, Davi. Quem tá ligando no ar? Quebrou. Cadê? Cadê minha botinha? Eu não tô usando, na verdade, mas não. Cadê? Tô usando? Tô usando a bota de Páscoa. Tô? É. Só falta um pouquinho. Ele desbloqueou toda a roupa de Páscoa. Não. Vai. Destruiu a própria base dele. É verdade. E galera, assim como todos os dias, a gente vai tirar uma... Todos os vídeos que a gente gravar, a gente vai tirar uma foto. Nossa, calma. Você pode ver a quantidade que você quiser? Você tá usando o seu tá? Tá bom. Tá bom. Mas por quê? Você tá com um pouco de carga. Você não vai descarregar? Mas a mulher tá com um pouco de carga. Tá com um pouco de carga. O que é que eu faço, Fred? Não. Não acredito. Oh, esqueça. Não, 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 não. Não, 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 não Quanto tempo já divido? Dani, eu tô cansado de só perder no Pet Powerade. Então, eu quero provar que eu sou bom em parkour, porque eu só falo que eu sou ruim em parkour no Minecraft. Eu vou ter que pausar, né? Principalmente. Sete anos depois. Mais oito anos depois. Caraca. Ah, foi. Eu ia falar dez anos depois. O que é isso aqui? Faz oitenta e quatro? Não entendi, não. Não é, mudou muito. Coisa de andamento. Não tá no andamento, não. Se eu estivesse, como que eu gostaria? Ó, mãe, mudou. Só falta mais cinco ovos de páscoa. Sério. Só mais cinco ovos de páscoa pra eu comprar uma coisa. Olha essa que eu ganhei aqui, ó. Ganhei uma calça de páscoa. Calça. Eu ganhei. Você ganhou a calça do coelho? É uma... Não tem a roupa que a sua namorada PK já tá usando? Então eu desbloqueei a calça dela. Ah, ela tem a camisa? Ela tem a camisa. Eu acho que na próxima... Não, se ela tá usando... Eu vou ter que usar pra saber que eu tô na mamãe. Só que pra ganhar, você tem que cumprir muitas missõezinhas. E eu completei já. Três anos depois... Mas você vê que mata... Você vê que mata é a coisa mais sobrada do mundo? Porque... E que longe uma mata, você só vai ver rato e monte. E eu queria gravar... Pera, eu vou pausar até o meu coisinha aí. Até... Até se aparecer... Até se aparecer... Bem... Binga binga bá... Voltou! Tem um moço aqui. Aqui embaixo eu encontrei um ritual. Vou dar uma dança. Ah, ritual que ele caiu, né? Sim, aquele que apareceu no vídeo. O gato caiu aí. Ó, tá bem aqui, ó. Vem cá. Escafota. Tá aqui, galera. Ninguém meceu. Deixa eu chegar um pouco mais perto, né? Não, ela não. Não, ela não. É um boneco sem cabeça. Ai, não. Não. Vídeo da água sem cabeça é o tio. Ou também é... Não. Daí, não tô gravando. São... Ahn... Meio-dia 17. Mãe, vi uma live de Gabi. Pô, mãe! Tem algo aqui? Deixa eu pausar até aqui. Vou lá, eu consegui. Vou lá, eu tô bem mais perto, né? Porque eu tô com a cabeça do Felipe do meu próprio. Mas, parece... A cabeça, gente, vai lá. E eu ainda não pra ligar o perfil. Eu só tô... Que horror, que horror. Vai ser isso mesmo. Eu vou tirar o Felipe. A cabeça, eu já comprei. Mas agora tá na hora de tentar uma caminheta do Felipe. E uma calça do Felipe. Que aí vai ficar o que a gente tem que ver. Eu vou tomar essa foto. Galera, eu vou pausar aqui. Galera, pra acabar aqui o vídeo. Vamos comprar aqui, ó. Um outro passo. Já apareceu a galera da cabeça do Felipe. Tá, agora tem que tirar uma mão boa pro Felipe. Eu tenho que ver isso. Eu vou ter que ir no superfã agora. Olha só que machucado na minha barriga. Nossa! Tá bem louco, cara. Bem louco. É, vira agora. Agora vai ser o grande movimento. Eu já não consegui entrar. Ei, ei, ei. Eu tô ganhando. Eu tô... Robin, eu sinto muito. Mas isso mesmo é uma tatuagem. Eu tô na meia. Oh, sei lá. Tá, mas... O que é isso? Vem outro sapato. Dani, aquele outro sapato que eu tinha ganhado antes não era o verdadeiro. Ganhei o verdadeiro sapato. Ganhei o verdadeiro sapato. Ganhei o seu vídeo, é verdadeiro.